Não perca neste domingo uma matéria sobre a denúncia oferecida pelo MPRJ contra seis pessoas por tráfico de medicamento alucinógeno, com o promotor de justiça Marcos Kac. Assista também a entrevista com a promotora de justiça Roberta Rosa sobre o trabalho da CMEAR do MPRJ. E não perca a campanha Agosto Lilás no quadro MPRJ nas redes. MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. MPRJ.